Aqui é outro lugar, que se chama... Uma família mesmo. É verdade. Ali tinha uma equipe que ainda tem. E ainda trabalha com o reino corporativo. O que? Eu vou arrumar um ladrão, porque ele vai gritar o botão. Quem estiver na frente, eu sinto o vento. Ah, saiu o ladjano. Ladjano saiu? Ladjano saiu? Não, na pistola com a mão dela. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu cheguei pra... Pra São Paulo. Deposado, 333. Que me deu. Tchau. Tchau.